Bota você tá na reta, bota você tá na reta E o pau já tá durão pra enfiar na sua xereca Bota você tá na reta, bota você tá na reta E o pau já tá durão pra enfiar na sua xereca Bota você tá na reta, bota você tá na reta Bota você tá na reta, bota você tá na reta E o pau já tá durão pra enfiar na sua xereca Bota você tá na reta, bota você tá na reta E o pau já tá durão pra enfiar na sua xereca Bota você tá na reta, bota você tá na reta E a meia está, meia está, meia está. E a meia está, meia está. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Por quê? Diga! Nós somos um homem. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Slushy dancing on my dick and I'm so shaking that Lose if I eat drive down right to me Evolução show my head Stupid slushy dancing on my dick and I'm so shaking Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal